E nesta quinta-feira foi um dia muito importante para o setor pecuário do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, recebeu em Paris um documento que amplia a área livre de febre aftosa com vacinação no Brasil. A gente acompanha na tela agora um pouquinho deste certificado então, de acordo com as informações, o certificado concedido pela Organização Mundial de Saúde informa que a organização aprovou uma zona ampliada do Brasil com status sanitário contra a doença. No documento são citados 24 estados e o Distrito Federal, incluindo partes do estado de Mato Grosso do Sul. Uma imagem, um vídeo que foi publicado no Twitter do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, mostra um pouco dessa comemoração que aconteceu nesta quinta-feira em Paris. Veja na tela um pouquinho então de como foi a entrega deste certificado, um status muito positivo para o Brasil. Neste documento ainda não há citação do Rio Grande do Sul e nem Santa Catarina. Este último, já por ter tido status de área livre da doença, sem a necessidade de vacinação. Está aí então informações a respeito deste assunto, a gente mostrando para vocês de casa um pouquinho dessa grande conquista da pecuária nacional. Bom, e a gente segue falando sobre este assunto então, a repórter Annelise Nicolodi traz mais detalhes para a gente. O novo status sanitário concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal representa uma vitória de uma longa e dura trajetória de muita dedicação de pecuaristas e do setor veterinário. Especialmente aqui do Rio Grande do Sul, onde nos anos de 2000 e 2001, no município de Joia, a doença se instalou e aí levou ao sacrifício mais de 11 mil animais. O certificado atestará que a febre aftosa está controlada em todo o território brasileiro por meio da aplicação de vacinas. O desafio agora, segundo o próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, será enfrentar a etapa final do processo de erradicação da doença em nosso país e na América do Sul e ampliar as zonas livres sem vacinação. Hoje apenas o estado de Santa Catarina tem essa condição. O certificado de país livre da doença também é um passo importante para ampliar mercados e a renda dos criadores.